Então hoje 26 de abril, nós estamos aí em quarentena, estamos no rio Ercílio, o rio que a gente sempre desce de boia, hoje nós vamos fazer diferente, não temos boia, nós vamos fazer a caminhada toda onde é o trajeto de boia, a pé e o objetivo principal é não se molhar, tentar ir por cima das pedras, não vai ser fácil, mas o objetivo é, está eu aqui, Nilberto Machado, e Nilberto Machado Jr, cinegrafista com a GoPro, beleza? ourage, bora vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá? Não, a gente consegue... vamos, vamos! O que é isso? Boa Boa Não peça Vai que você consegue Vai que você consegue Ai 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 Vai consegue vai Muito bom Uhul Show então né Aqui nós íamos de Boa Cara olha o tamanho das pedras Boa esse é o trajeto Pode olhar a cabeça ali E aqui a gente desce E vai atrás da ilha da Erick Agora nós vamos subir Em direção a maior corredeira que tem E aí Olha Olha E aí E aí E aí E aí E aí Pois é Chegamos agora no local que não tem condições De passar por pedra né A distância é muito grande Não dá pra pular Então nós vamos ter que se molhar dessa vez Vamos ver como é que vai ficar Vamos Vamos É aqui não tem Tem pedra vinha Tem pedra vinha Pessoal Só pra ter uma ideia Aqui é a parte mais perigosa quando a gente desce de Boia O refluxo é gigantesco E a correnteza vem As águas vem tudo aqui por cima Nunca vimos tão baixo assim Olha lá O lugar mais perigoso que a gente tem É muito baixo Cara aqui é a parte mais perigosa Essa é a ponta que a gente tem que desviar sempre ó Essa ponta que a gente tem que desviar sempre ó Mas olha como é que é aqui embaixo Pedra Que a gente passa ali ó Vai lá Cara é É Dá até Fica até estranho Sempre Sempre desviando Desviando E aqui é Oh mas não parece porque ela aqui Como é que ela vai dar um refluxo aqui Ela dá aqui ó Não Viu sempre passando aqui por cima Ele nunca Ah ela passa aqui por cima Por cima E aqui é o refluxo dela Aqui que é a parte forte Ela faz até um redemoinho Caraca Pelo meiozão ó илось Cantar Ay Aagem Tua Tua Apareal Gal하는데 Pra com tá louco, vamos embora, vai vai, por aqui mesmo bora que só molhamos o pé ainda isso, isso roxa, olha a queda que tem aqui, só que ela leva para as pedras nós viemos de lá descendo o rio de boia de lá, por esse trajeto e geralmente passamos por aqui hoje não tem condições de passar, não passa nada passamos por aqui e seguimos essa linha por poção agora chegamos em uma parte aqui, onde não tem pedra é um pocinho, eu acho que não vai dar para ficar sem se molhar nesse pedaço aqui nós temos um vídeo gravado com água cobrindo tudo isso aqui olha olha aí ó nossa, trajeto aquela vez cheio nós não víamos nem essas pedras aqui ó nós estava nadando aqui ó, no vídeo mostra nós nadando aqui ó, para descendo aqui ó não dá para ver nada? nada bora, nós já conseguimos ver a ponte a gente vai mandar mais perto para chegar na ponte bora vai bora o Oh my gosh, it does. E estamos chegando na ponte, que é o nosso destino de saída. Lá nós temos uma ponte, lá a gente sai com a Boia, por esse canal aí, é onde inicia o nosso perfeição. E aí, Júlio, tranquila a caminhada? Tranquilo, gente. Boa. Vamos dar um like aqui para a galera. Um like. Um like.